Beijinhos, beijinhos Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Quando eu te vi, logo te pedi para dançar E tu não hesitaste, ai de mim gostaste e fomos bailar Quero o teu amor, sentir teu calor, quero o teu carinho Mas isto só vai acontecer quando tu me dês Um beijinho Dá-me um beijinho na boca Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Gosto da liberdade Nunca tive a vontade de me amarrar Mas quando eu te vi Logo senti que tudo ia mudar Estou apaixonado Estou apaixonado Estou cansado De viver sozinho Tudo isto só vai mudar Quando eu te roubar Um beijinho Dá-me um beijinho na boca Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Dá-me um beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Para ver se chega ao coração Beijinhos, beijinhos Dá-me um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Oh, 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 oh